Música Mesmo quem não vem ao Porto Chibatão todos os dias já percebeu Cruzamento aí é perigo constante aí, entendeu? Toda a tensão é redobrada por causa que aí vira e mexe, cai e contene, entendeu? É acidente mesmo, até mesmo imprudência dos motoristas, né? Não respeita a sinalização As imprudências acontecem a toda hora Em pouco tempo em que a nossa equipe ficou no local, constatou várias irregularidades Muitos caminhões passam em alta velocidade pela ladeira Outros ignoram regras básicas de trânsito, como esse que trancou um cruzamento Que dá acesso ao maior porto privado da capital e complicou ainda mais o fluxo no trecho Eu estou aqui desde o meio dia e vi muita gente cruzando o sinal fechado ainda, né? Que fechou aqui a via O cara fechou, ele foi atravessar subindo aqui e fechou a via todinha Só esse mês, duas carretas tumbaram no local Em um dos acidentes, testemunhas afirmaram que o motorista estava acima da velocidade permitida na via Segundo Manaus Trans, a falta de responsabilidade de alguns condutores é uma preocupação Fizemos uma avaliação, nós já recebemos aqui, conversamos com o pessoal da Comara, que é ali da aeronáutica Nos reportou várias situações que acontecem ali A nossa equipe já fez algum levantamento É uma área que praticamente ficou abandonada em termos de fiscalização, regulamentação Mas que nós vamos modificar essa característica Mas os problemas no trânsito nessa área não terminam por aí Os motoristas reclamam da infraestrutura do local Aí é perigoso sim, mas não tem outra opção, né? Esse porto era para ter uma outra saída, fica todo mundo muito vulnerável, só essa saída aí A ladeira do semáforo é outro ponto que levanta discussão Vezem a imprudência dos outros motoristas, né? Porque cada carro dirige... Porque cada motorista tem o jeito de dirigir, né? Eu tenho um jeito, ele tem o outro Ninguém é perfeito, né? Ainda de acordo com o diretor-presidente do Manaus Trans Já foi feita uma análise no local E a partir do segundo semestre desse ano A via vai ganhar nova sinalização e reformas Primeiro ali nós precisamos fazer toda uma re-sinalização A gente vai ter que fazer novamente sinalização horizontal, vertical, com proibição Renovar aquele semáforo que existe ali próximo do Comar De modo que depois que nós fizermos todo esse trabalho de sinalização A gente possa então fazer uma fiscalização mais efetiva Isso a gente deve fazer a partir do segundo semestre E parte daquele entorno todo para 2015 E o STEP E o STEP E a partir do della